Subida do desespero. 1, 2, 3, vai. Quem chegar primeiro lá em cima e bater na casa já era, hein? Nossa senhora, hoje a gente pegou aí o... Como é que chama esse carro aqui mesmo? Peijou. 2007. 2007. Vamos ver quem chega lá primeiro, hein? Meu Deus do céu, Béguia. Deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela moral pra nós aí, mano. E vambora, moleque, σε...! Ai, Jesus. Nossa, mas eu tirei uma cina blázaro aqui. Mano, te falar que esse carro está melhor pra subir do que a gente subiu a primeira vez. Você é louco? Não, tá melhor Isso aqui é para raleiro É Aí você tem um ponto É a árvore Caramba, o gastrite ali voado velho É português né? Ai que isso Bateram ali ó Você sabe que a gente tá lado errado né? Ai meu deus, vai ferrou Capotei Eu acho que eu marquei no lugar certo Acho que marcou Baixa agora? Esqueci de falar de santo Tá certo, tá certo, tá certo Ah tem umas pedras aqui vei Não é possível que eu vou chegar primeiro Ah, engarrei na água Cadê a casa? Cadê a casa? Não, 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 não Não, 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 não Vai tomar no banho mano Era eu que ia ganhar essa merda aí velho Não valeu não, o alemão bateu na pedra Não bati não, bati na pedra e na casa Ah, vai tomar no banho velho Um ponto para o alemão aí velho Eu ia chegar mano, na moral No último que a gente fez aqui eu não cheguei nem encostar na casa velho Tá bom, cheguei perto, na próxima eu bato Um, dois, três vai Ah, eu dei ré Ah, o clã saiu do banho de coelho Ih, deu uma de coelho agora É Ai Jesus Ai, as árvores Ah, não, 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 não Ó o formiga mudo Nossa, alguém vai caber na árvore É longe de um toque falando Tá aí, gente, a gente pegando uma árvore Tomate mano Eu não falei nada não velho Quer atirar no meu canto aqui Fala o nome Ah, mas eu não É culpa do Lloyd Ben Ah, eu fui na árvore Ah mano, eu tô triste Eu nunca mais vou conseguir chegar no negócio Eu nunca ia fazer ponto Pra que você deve entrar aqui hoje alemão Oxi Sobrou pra mim Sobrou Eu tô atrasado e Chegou quase no raio Caraca, o que é Street lá na frente Olha, o Gatriz é português O Gatriz tá bom velho O Gatriz tá bom velho O Gatriz tá bom velho Meu, eu tô ele pulando errado Falou, capotou Falou Gatriz Falou Gatriz Ah Gatriz Não mano, agora eu vou conseguir Lloyd Não, 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 Luizão Não, Luizão O Luizão já tava na pedra Não, vai bater na pedra Vai bater na pedra Bateu, bate na casa Bate na casa Ah, vai tomar no banho Eu passei reto também Ah, meu carro E o Lemão bateu na pedra Vem de lado na pedra Ah, mas tá quase Tô conseguindo chegar perto pelo menos Uma hora vai Dois Ó, um ponto pro Lemão E um ponto pro Luizão Um Dois Três Agora eu consigo velho Consigo bater na cara na árvore É isso que eu consigo Consigo bater na primeira árvore Na primeira Klaus, obrigado Vai dar certo, vai dar certo Na moral, velho Eu acho que eu sou diferente, né Tô entre todo mundo ali E eu tô aqui sozinho Nesse canto Isso não é um ponto não É, eu tô achando que Eu tô achando que Tô dando errado, cara Ah, descobri que eu tava aqui Aqui é o caminho das pretas Meu Deus do céu, velho Vocês sobem em quarto ou terceiro? Tô de quinta, acho que em quinta Segundo Hades mil por seguir aí, mano Pega o Lloyd, pega o Lloyd, pega o Lloyd Ah, pega aí Foi o S1000 Ah, eu peguei uma peta Bateu S1000? Bateu É, mano Um ponto pro Luizão Um ponto pro Luke Eu não Um ponto pro Luizão Um ponto pro Alemão Um ponto pro S1000 Um, dois, três Safado Ah, meu carro até morreu Havan, Havan Sai daí, Klaus Sai daí, Klaus Sai daí, Klaus Caraca Fui de camarade Pra ter umas... O Mario foi atrás da outra Ah, eu desisto Vou jogar essa bola Oh, que que é isso? O que que fizer comigo aqui, meu irmão? Ah, meu, eu devia tá clipando isso, cara O Lloyd muito azarado Não, eu não vou brincar com essas coisas não Não, eu não vou brincar com esses negócios mais não Na moral, velho O teu negócio é esconde-esconde, ó É, velho, fica parado ali, escondido É uma ação clipe, eu acho Eu tentei Lado do Lloyd tem um totozinho Que foi narrado em série Eu tirei Ah, mano Eu já vou voltar lá pra baixo já, velho Vê quem vai chegar primeiro aqui Vamo lá, tá? S1000 Luizão E alemão Vou ter que fazer uma série assim agora, galera Dá um mapa agora Que eu não consigo chegar lá Ah, vai dar S1000, velho Deu S1000 Deu S1000 Bateu, ó Bateu Deu S1000 Dois para S1000 Vambora Um, dois, três Vai Vai Ih, alguém caiu Qual é, velho? Vocês vão ficar me empurrando mesmo Na cara dura assim Você tava invisível, S1000 Vai ser me ativisível É, explosão Ó, o Lloyd Vai beijar uma árvore aí, Lloyd Ó Lloyd A árvore tá te amando, Lloyd Eu percebi os cara caem tudo pra direita ali No esquema É esquema tático, coito Gosta um galega pra subir Ah, eu peguei um árvore Dá um look Acelera o carro, acelera o carro Caraca, tá mó bloco na minha frente Eu tô sozinho aqui atrás Boa tarde Boa tarde Boa tarde Ô, Wellington Obrigado pelo sub aí, mano Tamo junto Boa tarde Ah, velho Vai tomar na bunda dessas Ah, lá Tomou na bunda aí, seu arrombado Ah, eu consegui o Lloyd, velho Bem feito O Lloyd bateu em mim Valeu Lloyd Falou, dois É nóis Tô chegando Tô chegando Tô chegando na árvore E aí, mano Tamo junto Ih, alguém capotou Vai capotar ela, irmão Quem tá na frente? O Fumigo vai capotar Fui eu Ih, vai capotar Desisto Ó, que vagabundo, velho Capotou, Fumigo? Capotou Ih, o Gatrit Boa Gatrit vai capotar Não erra não, hein Não erra não, hein, Luizão Ô, vagabundo Pô, o fundo do carro é mó bonito, né Já viu várias vezes o Fumigo do carro Quem bateu? Gatrit vai bater na casa Gatrit Gatrit Gatrit, né Gatrit Ó Então, um ponto pro Gatrit Um ponto pro Alemão Um ponto pro Luizão E um ponto pro S1000 Um, dois, três Vai Ai, caramba, velho Calma, ele já ganhou, então Vou ser o juiz, né Sou seu juiz Tô aqui de frente pra casa De frente pro morro Quero ver quem que vai pular primeiro aqui Se vai bater no lugar certo Ahhhh Tem muito... Tem muito... Tem muito, eu bati, eu bati, eu bati Cuidado, gente Eu bati no palco, eu lá e bateu Rapaz Ele beijou um pole, olha Que a fudida que foi ali de lado Ele beijou um pole gritando, ó Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Desligar o ar aqui, tem que desligar o ar Senão não sobe não Desligar o ar, desligar o ar Desligar o ar do carro Ele vai subir não Nossa, desligar o pau, velho Capotei Nice Oh, 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 oh Caralho Caralho Tá chegando Começou a chegar de bolinha Os caras tá me judiando aqui, velho Na moral, velho Tá todo mundo me judiando nessa série aqui Vou brincar desse negócio com mais, não Ah, de formiga Esse mil e o lemão, hein Esse mil e o lemão, hein Ele mesmo que puxa a brincadeira Esse mil e o lemão É Depois vale o teto geral Sim Esse mil e o lemão Esse mil e o lemão Formiga tá chegando junto Mas o lemão acho que tá na frente Olha o Jaguar É pra cá, o lemão É pra cá, o lemão É pra cá, o lemão Ah, não É o lemão É o lemão Ai, ai, ai O lemão bateu Formiga foi voando Esse mil Esse mil caiu certinho Mas caiu atrás Esse mil caiu em cima da casa, velho É Dois pontos pro lemão Dois pontos pro lemão Dois pontos pro lemão Dois pontos pro lemão, bora Um Dois Três Galera, quem fizer ponto agora vai Quem não fizer só vai que a gente tem ponto na próxima A galera aqui Vocês fizeram isso aqui também, mano Na moral É, o pessoal tá indo pela direita É Igual é bobo ali Vindo pra um negócio ali, ó E tu bate sempre na mesma árvore Que eu reparei Bateu três vezes na mesma árvore É, bicho Alguém foi na árvore ali E não foi eu Bati na árvore nenhum Bati na árvore Bati na árvore Cadê vocês? Ah, tá Eu achei vocês Meu Deus, você vai ficar subindo de lado Ai Agora recupera, vamos Vai capotar, hein, Lloyd Eu tô vendo Olha a árvore, Lloyd O lazer também é o rei das árvores, velho Pô, não tem uma que eu não bata Toda subida ele bate De uma árvore Eu acho que foi Lazer capotou, hein Lazer capotou, hein É, Lazer capotou Ele tava na frente, capotou o que tá vindo Ele tô vendo Ah, mas o Lloyd tá vindo bem dessa vez, hein Nossa, meu carro aqui tá dando grau, velho Vai capotar, hein Vai capotar aí, Lloyd Seu capotava banhando todo mundo, velho Ai, meu Deus Ai, ai Tá Lloyd de lazer, hein Lloyd de lazer é assim, meu Ai, capotou O formiga chegou Ah, qual é, Lazer? Vamos qual é, Lazer? Não, não, não Não, não Não, não, não Peraí, peraí Lazer Bateu na pedra 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 Não, vou lazer, pô Bateu na pedra também vale Porra, velho Na moral, quando eu vou ganhar a merda do negócio, mano Ele bateu na pedra também vale? Não Não, verdade Não, mas ele bateu no cantinho aqui, senhor Não Se bater na pedra não vale Não, mas ele capotou Ele capotou E bateu no cantinho da casa Ele pariu, velho Então, beleza Então tá valendo Cara, como vai Eu vi aqui na live Acho que o S1000 bateu primeiro, velho Sim Mas o Lazer bateu primeiro O Lazer caiu com a potada aqui, bicho Ele pegou bem de ladinho aqui na parada aqui, ó Eu falei que ele não bateu primeiro pra me bater Se eu tivesse batido eu falava que eu bati Aí não foi eu então ele bateu Ó Só vai subir que ele tem ponta agora, mano Galera, tá subindo todo mundo que tem ponta ali e tal Eu fiquei com o drone aqui porque como eu não tô valendo Então eu não vou conseguir acompanhar os caras Então eu vou ficar com o drone aqui em cima Ó, tá subindo ali no cantinho ali, ó Todo mundo vindo Luizão, Lazer Alemão S1000 E Gastrite, mano Vê quem que vai ganhar, ó Acho que o Lazer tá na frente, hein Tá na frente Cuidado com o cara Ih, rodou, rodou Não tá mais na frente Não tá mais na frente Agora o Alemão tá na frente Ó o Alemão vindo ali, ó Olha lá, vem ele, ó Viu o Alemão e o S1000 Viu o Alemão e o S1000 Viu o Alemão e o S1000 tá vindo ali O Alemão passa na frente da direita Olha o Alemão de nada ali Ih, quase em roda Olha o S1000 Olha o S1000 tá indo bem, véi Olha o S1000 indo bem aqui, miseria O S1000 tá na frente Vai dar a S1000, véi Olha o S1000 indo aqui, ó Vazado, acelerado Alemão tá indo pela esquerda ali Meu Deus Nossa, o S1000 Olha o S1000, meu Deus do céu Ai, acirrado 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 Ah, deu isso Alemão Alemão Alemão, alemão Alemão campeão aí Tem alguma coisa pra dizer Meus sete respetadores Pra torcer por você ou seu arrombado? Tem que tá na próxima, S1000 Eita Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto aí, Nazário Falou aí, ó Fui! Eita